Ah, o brabo tem nome, porra Ha, é o Neno no beat, porra Gosta afim de transar, mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É vapo, vapo no grelhinho, bem devagarinho 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 Vende 4, vende 4, vende 4, vende 4, vende 4 Lípido grave pra cima Vende 4, vende 4, vende 4, vende 4 Vende 4 O brabo tem nome porra É o Neno no beat porra Gosta é a fim de transar mas tem que ser escondidinho Papai ta em casa e não pode ter barulhinho Essa porta o vape no grelhinho Bem devagarinho Essa porta o vape no grelhinho Vende 4 Lípido grave A qualidade dos paredões Legenda por Sônia Ruberti